Que paz! Quem serias homem se naquela tarde macabra não tivessem brutalmente recrutado? Quem serias carne pra canhão se o teu irmão não tivesse esbalhado? Quem serias soldado se a guerra simplesmente não tivesse começado? Hoje, terminada a guerra, celebramos a paz, mas a pátria que defendeste chama-te louco e embriagado, e me questiono... Que paz terás, meu pai? Cantina do meu amor Que paz terás, meu pai? Que paz terás, meu pai? Que paz terás feliz Quando pentru a ser diabos, oi? Que paz terás! Legenda Adriana Zanotto